Música O fim do meu chegou na hora de virar Você é o seu pra mim, eu ouço O fim do meu chegou na hora de virar Você é o seu pra mim, pra esse tempo Música Posso ouvir o santo, sou aqui O nosso lado sobre o grande ré Roubendo as barreiras e brilho Eu quero ver o Pai me enxarar Eu ouço o fim do meu chegou na hora de virar Você é o seu pra mim Eu ouço o fim do meu chegou na hora de virar Você é o seu pra mim, eu ouço Eu ouço o fim do meu chegou na hora de virar Você é o seu pra mim, pra esse tempo Viveram pra aqueles que vão mudar o mundo Eu ouço o fim do meu chegou na hora de virar você Eu ouço o fim do meu chegou na hora de virar Você é o seu pra mim, eu ouço o seu MJ Eu ouço o fim do meu chegou na hora de virar você Eu ouço o fim do meu chegou na hora de virar você Eu ouço o fim do meupg Tudo o seu List tem stream que a produção e zoa Amém. Vamos! Jesus é rei Me confiçou Me libertou Pra viver O nome sona Jesus é rei Me confiçou Me libertou Pra viver O nome sona Grito! Pra viver Pra viver Jesus é rei Me libertou Pra viver Jesus é rei Me confiçou Me libertou Pra viver Jesus é rei Me confiçou Me libertou Pra viver Me libertou Ñe Pluticando chale Che tiene Podicando chale Este es un Pal DESP A CIDADE NO BRASIL